Com algumas moças mesmo, Camila Titanga. Camila... Boa noite. Eu é que tenho que agradecer, agradecer a todos que estão aqui nesse palco, todos os amigos presentes na casa, dizer que eu estou muito nervosa, que vão ter muitos erros, mas que vai ter muita alegria, que eu estou com um prazer imenso de poder cantar com você, de estar nessa casa que tem uma história imensurável, que estamos aqui reforçando, fazendo renascer um lugar sagrado da música brasileira. Então estou aqui, desculpa, papai, mamãe... Oi, Antônio. Prevente. E é isso. Obrigada a todos. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Au revoir. Um, dois, três... 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 Vão falar, vão dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como é, é como virar Quente o coração Sauda de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse namoro E vai ver, tem de ser, nunca toquei a morar Hoje sim, desqueci, já alcancei de esperar Me parei, me dormi, só pensando em me dar Peço, peço, mas você não vem Mas você não vem Deixa então, falo só de emoção, mas você vem E vai ver, tem de ser, nunca toquei a morar E vai ver, tem de ser, nunca toquei a morar Você viu só que amor E passou nem parou Se voltar, vou atrás Vou dizer que o amor Sonais Teto de sonar E vai ver, tem de ser, nunca toquei a morar Hoje sim, desqueci, já alcancei de esperar Não parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, peço, mas você não vem Mas você não vem Deixa então, falo só de emoção, mas você vem Deixa então, falo só de emoção, mas você vem Deixa então, falo só de emoção, mas você vem Aplausos